Oi gente, hoje a gente vai fazer um vídeo de comendo porquerias, a gente colocou várias coisas aqui, pode falar, a gente colocou várias coisas aqui, mas hoje a gente vai comer doce, tá, porque a gente acabou de jantar, então põe os salgados pra lá, pessoal, a gente comprou bastante coisinha pra provar pra vocês, até porque a gente não pode levar isso aqui pro Brasil, então a gente vai comer algumas coisinhas, ó, batata, nacho, não vai ser hoje em dia, tá galera, vamos gravar amanhã, ó, você não tem noção de quanto isso aqui custou, tá, se inscreva no canal se não for inscrito, pra você saber, que vai ter vídeo. Tá, galera, a gente tinha uns sorvetes lá da Lenda, só que a gente já comeu, a gente já provou, e lá no Brasil é muito caro o Ben & Jerry, a gente não compra, então a gente resolveu provar o Ben & Jerry pra vocês. A gente pegou uns sabores, pessoal, bem diferentes, olha só, esse aqui é o banana ice cream com chocolate e banana walnut, eu não sei o que que é. Eu tô com medo dele, porque o picolé derreteria. Aí galera, esse aqui. Gente, a gente comprou também Magnum, tá, esse aqui é um pack que veio com três picolés grandões, ele é de, eu já provei ele no meio do caminho, tá, 70% o chocolate, ele é intenso. Aí provamos esse aqui também, que ele é de, o que que ele era, amor? Era de cheesecake de morango, ele tem, ele parece um red velvet, não sei se você já comeu aquela torta red velvet, então, que é de queijo com, enfim, é bem gostoso. Ó, banana de chocolate, esse aqui é de chocolate belgo com brownie. Pegamos aqui também, ai, tá bom ali. E esse é um de cheesecake. Gente, o freezer da minha mãe aqui, ele não tá funcionando muito bem não. Não, na verdade ele tá funcionando, é porque tá lotado. O que tá lá dentro tá congelado, agora isso daqui que a gente comprou... Isso aqui, não veio com acre? O que não é? Ah, você já tirou? Gente, vou começar no chocolate, a gente vai comer uma colherzinha só, tá, gente? A gente vai experimentar. Gente, eu gosto de sorvete nessa textura mais mole, pra mim tá perfeito. Gente, tem... Gente! Tem uns pedaços de bisco... O que que é isso aqui? É brownie ou biscoito? Mas deve tá congelado, deve tá duro. Hum, não é doce. Nossa, que delícia. Eu odeio coisa doce, vocês estão de bom? O pessoal tem um amigo nosso, o Giovanni, não sei nem se ele assiste os nossos vídeos, mas ele ama esse sorvete aqui de brownie. Bem bom. Pena que tá mole. O Felipe ama, vai ter comido isso hoje. Tem que comer isso aqui assim. Tem muito brownie dentro, gente, realmente, é real? Depois a gente fala pra vocês o preço que a gente pagou, porque... Vocês não tem ideia. No Brasil, isso aqui tá custando 49 reais. Cada um. Inacessível. Pra muita gente. Esse é o de... Cheesecake. Morango. Tô tentando cansaar morango aqui. É manguinho. Nossa, gente, o cheiro é muito bom. Bem suave. Isso é bem legal, porque geralmente você pega o sorvete e ele é muito doce. E esse daqui não. Não é doce. O Hugging Dance é doce pra caramba. Lá fora tá fazendo sete graus. A gente é meio louco. Assim, esse não tá tão berretido que tem anti-ovalade. Tem mais alguma coisa aqui. Não é só morango. Não, tem a massa do... Porque o cheesecake é feito com aquela... Com a bolachinha. Hum, tem cookie também. Nossa, gente. Eu senti uma cro... Nossa, muito bom isso. Que delícia de banana. Vocês não tem ideia. Já provou? Acabei de experimentar um pouquinho. O que é isso? Banana, chocolate... E outra coisa. Tá, isso aqui é nozes. Banana, nozes... Ah, banana com chocolate. É a banana com coberta de chocolate. Eu sei pedaço de banana. Ah, né? Olha isso. Tipo uma... Eita, um pedaço de chocolate. É um pedaço de chocolate. E tem banana, gente. Eu não sou muito fã dessas coisas, não. Vamos ver. Não é ruim. Não é ruim, não. Eu não sou fã, tá, gente? Ele tem gosto de banana mesmo. Nossa, tem muita coisa dentro. Gente, legal você fazer um pedaço de chocolate quando você viaja, porque eu não tenho coragem de pagar 50 reais num potinho de sorvete no Brasil, nem a pau. Nossa, muito bom esse de banana. Agora eu entendi. É chocolate em formato de banana. Ele vem com chocolate em formato de banana. E tem pedaço de banana e pedaço de nozes no meio. Me surpreendeu esse, tá, gente? Eu vi esse sabor e falei, mas vamos pegar pra experimentar. Diferente. Porque o que tinha lá era morango, doce de leite, batidão. Então, a gente pegou os três mais diferentes. E que chama a nossa atenção, né? Uhum. Bom, próximo. Vamos comer o picolé, porque tá quase no fim. Tá? Vai derreter. Gente, esse aqui é de cheesecake também, né, vida? Esse aqui ele quase não comeu. Eu comei no caminho do carro. Gente, o que chamou a nossa atenção nesses produtos é que são do preço. Gente, vem três na caixa. É um pack, tá? É Magno Collection. Collection. É um... Esse que eu peguei, ele vem... Sei. Esse aqui é o Miis. É o Miis. Vamos ver por quê. Pega, abre esse daí pra eles veem a diferença. Esse aqui é de chocolate branco e cookie. Nossa, velho, você é uma palhaçada. Ó, pessoal. Ele é... Pequenininho. Olha a comparação aqui com o meu dedo. Agora o que que é legal? O preço. Você não tem noção de... No Brasil, um Magno desse aqui, que é o normal, você vai pagar... Eu acho que tá 14 reais já o preço do sorvete. Ah, dele tá. Aqui você paga 14 reais em uma caixa com três, com quatro. A gente falou nos vídeos de mercado que você tem a marca do mercado, que é a marca branca, e você tem as marcas normais. O do mercado não é tão gostoso quanto esse, mas não é muito diferente não. Mas é muito gostoso também. Porque a diferença é que esse daqui você paga numa caixa... Três e vinte e cinco? A caixa disso aqui você paga três e vinte e cinco, com seis. O do mercado você paga um e noventa e nove na caixa com seis. Então é muita diferença. Esses aqui, cada um, custaram três e sessenta, de um em três. A gente pegou três caixas... Que deu uma promoção lá que seria 10 euros das três caixas. E pagamos oito euros. Acho que foi oito. É, sai por oito. Pensa, gente, são seis picolés grandes, magnum, e seis minis. Bom, né? Bom, hein? Tomei esse, vamos pra cá. Gente, esse eu achei bem diferente, porque tem um chocolate novo agora, que é aquele chocolate rosa, e é justamente esse aqui. Que eles banharam... Tem gotinhas de sangue, né? Um chocolate branco, ele fica rosa. O sorvete por dentro, como o friso de amensado tá muito atrás de comida, ele não tá gelando tanto, tá? Ele fica com uma consistência de chantilly. Mas assim, esse não tem nenhum negocinho dentro, não. É bom, hein? Como esse steak, tem um gostinho de queijo no meio. Não é doce esse aqui. Gente, picolha, tem que comer até acabar. Não tem onde guardar. O potinho de sorvete tá aqui. A gente já tem que levar pro congelador também, né? Uhum, vai derrer tudo. Vamos trocar de novo? Amor, gente, eu queria que tivesse um pouquinho mais duro. Faz parte. Aqui no cinema, pessoal, tem cookies de chocolate com avelã. Óleo de morango. Biscoito. Que é um tipo... Gente, vocês não tem noção. Uma rolaxinha com um coraçãozinho de framboesa. Custa R$0,99 isso aqui, gente. Que é o Kinder Bueno. A Jane nunca comeu desse. Eu já comi antes. Ela nunca comeu. Eu já comi, sim. Eu só não lembro. Mas esse é o branco. Gente, não dá. É muita comida. Prova esse? Não tem água, não. Sim. Fala pro pessoal. O gosto já comeu. É o 70%, gente. Ele é bem gostoso. Eu sou fã de um colache meio amargo, né? Ele é bem intenso mesmo. Vou guardar. Eu vou levar lá pra minha avelha, pra não derreter essa coisa. Gente, enquanto isso, o Felipe vai conversando com vocês, enquanto eu guardo isso aqui. Não falo com ninguém, não. Então, me ajuda a guardar. A gente já volta. Voltamos, gente. Guardamos ali algumas coisas. Eu deixei o de brownie pra ficar, porque eu quero tomar ele até acabar. Foi muito bom. Pessoal, vamos agora no... Tá muito frio. Quider Bueno. Se você que tá assistindo a gente já comeu Quider Bueno, se inscreve no canal ou comenta aí embaixo o que você achou. Esse é o Quider Belo branco, tá? A gente comprou um pack grandão com preto. Só que esse aqui tava com seis soltinhos. Eu falei, vamos provar. Gente, ela é bem legal, porque... Eu gosto muito dele, só que eu acho muito doce, né? Todo chocolate, eu acho que feito, fabricado e pra criança, tem essa pegada de ser docinho, né? Deve ter muito aluno meu assistindo e falando assim, nossa, professor, traz pra mim. Não. O jeito que você se comporta em sala de aula, vocês merecem tudo assim. Pega um pedacinho. Não pode, não. Sujou assim, sujou tudo aqui. Ele parece uma trufinha, a parte de chocolate, ó. Ele é bem bonito, pessoal. Já deve ter visto isso aqui em alguma sorveteria, que o pessoal faz o sorvete de Quider Bueno. Gostoso. Gente, tudo que tem avelã não tem erro. Chocolate com avelã... É bom, mas é muito doce. Mas é graça de mania. Chega sem joativo. Vamos aqui pra esse. Não, esse é gostoso. E é uma surpresa. Você quer um biscoitinho? Que ele é de... Ele é tipo um bolinho, gente. É. Ó, de um lado ele é um bolinho, do outro lado ele é chocolate. No meio ele tem uma calda de framboesa, bem azedinha, e ele é banhado no chocolate amargo. Chega mais perto. Não, não, dá pra ver ali. E ele tem essa caldinha, gente. É muito gostosa. Faz, mas custou R$0,99. É legal porque essa geléia é super azeda. O chocolate amargo e o bolo doce. Então dá um contraste muito bom. Dois pacotinhos desse cheio nessa caixinha por R$0,99, né, gente? Ah, não estou tudo. Gente, não sei. Não, não abre não. Será? Ah, essa é uma Oreo... É bem gostosa. De morango. Eu nunca experimentei. Eu só comi a Oreo mesmo com aquele chocolate branco no meio. É gostosa, ela é bem azedinha. Então tem essa aqui e tem esse daqui. A gente vai deixar esses daqui pra comer quando a gente for experimentar as batatas fritas. Os snacks com as batatas. Porque como eles são bem salgadinhos, a gente intercala experimentando esses daqui, beleza? Hoje foi mais uma pegada de chocolate com sorvete mesmo. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu tudo, comenta aí, vi tudo. Se inscreve lá no nosso canal. Não deixa de curtir, de ativar o sininho pra que você receba os próximos vídeos. E vai lá também e começa a seguir a gente no nosso Instagram. A gente faz algumas promoções. E provavelmente depois que esse vídeo aqui sair, vai ter muita coisa legal lá dentro, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. Quando esse vídeo sair, que ele vai sair, a gente vai soltar uma enquete lá no Instagram. Sorteando um desse. Não é que sorteando, você acha que o povo quer ganhar kinderban? Não sei, vai na padaria e compra. É, na padaria e compra. No Brasil, um kinder ovo custa um carro zero. Um kinderban é o preço de uma casa. Se inscreve no canal, curta os nossos vídeos. Estão vendo, né? Eu quero sortear coisas pra vocês e eles não querem. E a gente se vê lá no próximo vídeo. A gente não é tudo meu. Tchau. Tchau. Tchau.